Fala família, beleza? Primeiramente uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção da prova de estatística do concurso de agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Eu sou o professor Marcão e de uma forma bem objetiva vou tentar desmistificar essa provinha de estatística, essas questõezinhas carneceiras de estatística para vocês. Legal? Então, de uma forma bem tranquila, bem suave, vamos trocar uma ideia. Realmente a prova veio pesada, já é tradição, virou tradição. Falou em estatística, sebrás, cara, paulada. Lágrimas vão rolar, pesadelo. Tem que se preparar. Por isso que eu falo nas minhas aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Apenas 5% é pago. E aqui está a diferença. Porque a tua aprovação está aqui. Tudo que caiu nessa provinha está lá no nosso curso específico da PCDF. Então, no final dessa correção, a gente vai trocar uma ideia. Eu vou falar do curso específico da PCDF para você. O passado não tem como a gente mudar. Agora é daqui para frente. PCDF, Polícia Federal, enfim, áreas de carreiras policiais. No final dessa correção, a gente troca uma ideia. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri corococó, está aqui. Caneta e papel na mão. Sorrisão no rosto. Toca aqui. Simbora. Vamos lá. Vamos detonar essa provinha. Provinha carnesseira. Lágrimas boladas. Vamos lá. Teve gritaria nessa prova. Vamos lá. Simbora. Sebrásco. Vamos embora. Olha aí. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica, você já sabe qual é o assunto. Você já sabe o que o probleminha está pedindo. Legal? Resumindo a parada. Você já começa ali a interpretar a questão. Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Considere uma amostra aleatória simples de tamanho N igual a 10 representada como x1, x2 até x10. Seja retirada, preste atenção agora, de uma população uniformemente distribuída no intervalo de A até B. Cara, se tem intervalo, estamos diante de uma distribuição o quê? Contínua. Se tem intervalo, estamos diante de uma distribuição contínua. Então, você já tem que ir lendo, fazendo ali as marcações e já raciocinando. É uma distribuição uniforme, né? Então, é uma distribuição o quê? Contínua. Por quê? Está dentro ali de um intervalo. Legal. Em que A e B, tudo lindo, ó, são parâmetros desconhecidos, tais que A é maior que zero e B é maior do que A. Com respeito a essa população, a média amostral x barra é igual a x1 mais x2 até x10, dividido por 10. E a variância amostral é dada pela formulazinha aqui que está ao lado, né? A variância amostral nada mais é que a média dos desvios ao quadrado. E esse 9 aqui é porque é amostral. Quando é amostral é N menos 1. Então, 10 menos 1 vai dar 9. Com isso, julgue os itens que se seguem. Então, já vamos trocar uma ideia aqui em relação à fórmula. Devido a esse somatório duplo que ele colocou, né? Sabemos aí que a banca anulou 3 questões por causa desse erro bobo. Teve tanto tempo para fazer a provinha para cometer esse erro. Então, devido a esse erro bobo, anulou aí 3 questões. Ah, Marcos, por que anulou as questões que eu não estou sabendo? Por causa desse erro bobo aí. Ele colocou ali 2 somatórios e isso daí na cabeça do SESP gerou uma incoerência, seria uma inconsistência para a resolução de 3 questões. Beleza? Então, vamos lá. Vamos fingir que isso não aconteceu e vamos resolver aí a nossa provinha. Legal? Vamos lá. Item 97. Começando a parada aqui. Começando a brincadeira. O valor esperado da média amostral é igual a B sobre 2? Pô, errado. Esse item com certeza ele está errado. Por quê? Qual é a formulazinha do valor esperado da média amostral de uma distribuição uniforme? Pô, a formulazinha é essa daqui, família. Aí é só decorar. Aí tem que decorar as fórmulas. É o que eu falo. Estatística inferencial e estatística probabilística. Cara, você tem que memorizar algumas fórmulas. E aqui, né? Aqui a formulazinha seria essa. Esperança, né? Valor esperado da média amostral é igual à média dos extremos do intervalo. É a média dos extremos do intervalo. Ou seja, é A mais B sobre 2. Legal? Então, essa seria a fórmula do valor esperado. da média amostral. Seria a média dos extremos do intervalo. Ou seja, A mais B sobre 2. Ele colocou aqui só B sobre 2. Então, esse item 97 com certeza ele está errado. Beleza? Passamos agora para o item 98. É o mesmo texto. É o mesmo texto. Não precisa a gente ficar lendo o texto. Já vamos direto para o item. Se mi denota a média populacional, então, a probabilidade de x barra ser igual a mi é igual a zero? Sim. Esse item aqui está correto. O item 98 ele está correto. Vamos lá. por que o item 98 está correto? Por que? Vamos lá. Nas distribuições contínuas, a probabilidade de x assumir um valor específico é sempre igual a zero. Caiu até uma dessa na Polícia Federal. probabilidade de x ser igual a 3? Zero. Probabilidade de x ser igual a 0.1? Zero. Probabilidade de x ser igual a 100? Zero. Ou seja, a probabilidade de x ser igual a um ponto específico, a um valor específico, é sempre nulo. É sempre igual a zero. Lembre-se, nas distribuições contínuas, nas distribuições contínuas, só faz sentido falar em probabilidade em intervalos. Tá legal? Só faz sentido falar em probabilidade em intervalos. Legal? Então aqui, essa daí, ela foi realmente fácil, bem tranquila. A galera que estudou um pouquinho, cara, não podia errar essa questão, porque ela é muito batida. Sempre cai aí nas provas do SEBRASP. Beleza? Então esse item aí na nossa prova, ele está correto. Item 99, esse aqui foi um dos itens anulados, está na nossa provinha. O que está dizendo aí o item 99? X barra e S ao quadrado, ou seja, a média e a variância, são estatísticas não correlacionadas. Esse item, ele estaria certo. Tá legal? Por que? Na minha opinião, ele estaria certo na nossa provinha. Foi anulada, né? Beleza, todo mundo ganhou esse pontinho aí. Mas, para quem acertou, infelizmente, não vai ganhar o ponto. Mas vamos lá, por que que estaria certo? Considerando que a distribuição é uniforme, para efeito de cálculo, precisamos ali apenas dos extremos, precisamos apenas dos dois parâmetros desconhecidos, do A e do B. Tá? Então, precisamos, para efeito de cálculo, apenas do A e do B. Então, para o cálculo de X barra e de S ao quadrado, para calcular X barra e S ao quadrado, eu não preciso, eu não preciso um do outro, não precisa de um do outro, eu não preciso de S ao quadrado para calcular o X barra e eu não preciso de X barra para calcular o S ao quadrado, não precisa um do outro, eu preciso do A e do B, apenas do A e do B. Por isso, que nesse caso específico aí, da distribuição uniforme, elas não são correlacionadas. Então, esse item aí está certo. Por quê? Porque precisa ir apenas do A e do B. Para calcular, repetindo, o X barra, eu não preciso do S ao quadrado e para calcular o S ao quadrado, eu não preciso do X barra. Legal? Mas, como eu falei, na provinha, essa questão, ela foi o quê? Anulada. Tá legal? Por que que ela foi anulada? Porque ela tem o S ao quadrado. Ó, todos os itens que tem S ao quadrado, ou S vai ser anulado. Por quê? Na cabeça do SESP, precisa ali da fórmula, entendeu? Por isso que ele anulou. Então, tem S ao quadrado ou tem o S, vai anular. São os itens que foram anulados ali na prova. Legal? Beleza? Só para você entender o porquê que foi anulado. Tá legal? Vamos lá. Próxima questão. 99. Item 100. Deixa eu molhar aqui a palavra para a gente detonar aqui o item 100. Tranquilaço, né? E aí? Vocês estão gostando aí da correção? Coloca aí no chat. Coloca aí no bate-papo. Claro, quando acabar essa correção, cara, deixa aí o seu likezinho e deixa aí um comentário no vídeo de como essa correção te ajudou. Isso é muito importante para a gente. Quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai ter no vídeo e assim podemos ajudar mais pessoas. Beleza? Deixa eu molhar aqui a palavra. Para a gente continuar aqui a nossa correção. Item 100. Vamos lá. A variância populacional é igual a formulazinha tal, tal, tal. Certo. Aí é decoreba. É o aluno decorar as fórmulas. Resumindo, é o cara decorar a fórmula da esperança matemática, do valor esperado e a fórmula da variância. O cara decorou essas duas formulazinhas e já detonava esses dois itens. Beleza? Então esse item não tem muito o que falar. É a fórmula da variância. Ela está correta. Então o item está certinho. Vamos lá. Passamos para o item 101. Esse item também foi anulado porque aparece o S. Se tem o S ao quadrado ou o S, na visão do CESP, o item teria que ser anulado. E foi anulado pela banca, pelo gabarito preliminar. Então vamos lá. mas a gente vai analisar o item. Vamos lá. Se mi denota a média populacional, então a gente dá uma formulazinha. Essa formulazinha aqui, para quem não sabe, é a formulazinha da estatística teste. Segue uma distribuição T de student? não. Esse item, na minha visão, se não fosse anulado, ele estaria errado. Por quê? Por que que estaria errado? Vamos lá. A distribuição T de student, ela se aproxima, ela se assemelha a uma distribuição normal. E aqui, a distribuição ela é uniforme. ela é uma distribuição uniforme. Por isso que, na minha visão, esse item estaria errado. Tem uma galera que está se apegando ao tamanho da amostra. Realmente, a distribuição T de student, ela se aplica em amostras pequenas, menores que 30. Beleza. A estatística teste, a formulazinha está correta. Só que ela se aproxima, ela se assemelha de uma distribuição normal. não de uma distribuição uniforme. Por isso que, na minha visão, esse item estaria errado. Mas, como foi anulado, todo mundo ganhou aí esse ponto. Legal? Vamos lá. Item 102, mais o item anulado pela banca. Por quê? Por causa do S ao quadrado. Apareceu o S na parada, tanto ao quadrado ou não, a banquinha anulou, porque ele entendeu que a fórmula poderia atrapalhar o entendimento do aluno. Legal? Então, vamos lá. Como a gente não tem nada a ver com isso, vamos analisar o item. Vamos fingir que nada aconteceu. A variância de X barra é igual a S ao quadrado? Não. É igual a S ao quadrado sobre N. Legal? Então, esse item também na prova, se não fosse anulado, com certeza, esse item estaria errado. Beleza? Legal? Vamos lá. Sem quiri, quiri, corococó, engole o choro. Vamos lá. Próxima questãozinha na tela. 102, 103, não é isso? Certinho. Vamos lá. 103. Em uma pesquisa de campo, realizada por meio de uma amostragem aleatória simples, mediram-se as alturas de moradores masculinos adultos de determinado município. Os pesquisadores resolveram aproximar a distribuição de alturas por uma normal. Eles estimaram os parâmetros da normal por meio do método da máximo verossimilhança. Legal. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Vamos lá. Item 103. A amostragem estratificada por faixas de renda familiar quando criança possibilitaria uma estimação intervalar mais precisa dos parâmetros da distribuição normal? Na minha visão, sim. Na minha visão, esse item está correto. Por quê? Vamos lá. A amostragem estratificada com certeza traz uma análise melhor para a sua pesquisa. Por quê? A amostra fica mais homogênea. Então, ela ajuda, facilita mais a sua pesquisa. O que seria uma amostragem estratificada? é quando nós separamos a população em estratos. Nós fragmentamos a população, nós separamos a população em estratos. Por exemplo, separei aqui a minha população em quatro estratos. Aí eu vou separar ali, o critério que eu utilizei ali é a renda familiar, não é isso? Então, vai ter aqui a galera com menos de um salário mínimo, sei lá, de um salário a três, e assim vai, até a galera do alto poder aquisitivo, com mais de dez salários mínimos, por exemplo. Aí, qual é a conclusão que a gente chega? Na amostragem estratificada, como eu falei, toda a minha amostra, a minha amostra, ela é mais homogênea, porque eu separei ali, eu sei que nesse grupinho aqui, eu tenho a galera com menos de um salário, aqui eu tenho a galera de um a três salários, aqui eu tenho a galera com mais de dez salários, então, ela é mais homogênea, e isso traz uma credibilidade maior para a minha análise, para a minha pesquisa, então, isso já é um ponto positivo. Agora, por que isso daí vai me dar uma maior precisão? Mas, o que tem a ver com a altura? então, que o SESP pensou aí? O cara que tem, por exemplo, uma maior renda familiar, o negócio é bem viajante, o cara que tem uma maior renda familiar, a criança que nasceu ali naquela família, com uma maior renda familiar, ela terá um desenvolvimento maior, ela vai ter um desenvolvimento maior, um desenvolvimento melhor, ou seja, ela vai se alimentar melhor, ela vai ter condições melhores ali naquela família, consequentemente, ela vai ser, por exemplo, um adulto mais alto, e a criança que nasceu numa família com menos recurso, ela não vai se alimentar muito bem, então, ela vai ter dificuldades ali no desenvolvimento dela, ou seja, na visão do SESP, ela vai ter o que? Uma altura menor, então, a ideia é essa, então, com essa amostragem estatificada, a minha análise, resumindo a parada, ela é mais precisa, então, o item estaria o que? Certo, legal? Beleza? Passamos agora para o item 104, vamos lá, item 104 é sobre o mesmo texto, né? Vamos lá, o que ele está querendo? para estimar pontualmente os parâmetros da distribuição normal, recomenda-se a utilização de outras propriedades da amostra, além da média e da variância das alturas? Não, esse item aqui está errado, é um itemzinho teórico, tá? Precisa só da média e da variância, legal? Então, esse item mais um item teórico, não tem muito o que falar, né? Ele está errado, beleza? Vamos lá, próxima questão, olha aí, simbora, um remédio para baixar a pressão arterial foi testado em pessoas com hipertensão, vamos lá, o referido medicamento foi comparado a outro medicamento que já estava em uso no mercado, por meio de amostragens aleatórias simples. Um teste T foi implementado para verificar se a pressão arterial dos testados baixava a mais, em média, com o uso do novo remédio. Os pesquisadores escolheram o nível de significância de 0.01, que é a mesma coisa que 1%. Se o remédio baixasse a pressão arterial em mais que certa quantidade P, preste atenção agora, o fabricante mudaria sua linha de produção para produzir um novo remédio. A potência do teste para detectar uma redução dessa quantidade P foi de 0,9, ou seja, de 90%. Com relação à situação, julgue os itens que se seguem. Vamos lá, item 105. Se fosse aumentado o tamanho da amostra, seria possível diminuir o nível de significância e aumentar a potência do teste? Sim. Esse item está certo. Por quê? Acompanhe o raciocínio. Aumentando o tamanho da amostra, eu aumento o nível de significância, eu aumento o nível de confiança, perdão, e aumento o nível de confiança do meu teste. Está legal? Então, preste atenção. Aumentando o tamanho da amostra, eu aumento o nível de confiança do meu teste. Aumentando o nível de confiança, consequentemente, vai diminuir o nível de significância e aumentar a potência do teste. Então, quando você aumenta a amostra, você aumenta o nível de confiança do teste. O nível de confiança do teste. Se você aumentou o nível de confiança, você diminui a desconfiança, que é a mesma coisa que nível de significância. Você diminui o nível de desconfiança, o nível de significância. E também, consequência disso, você aumenta o poder ali do teu teste. Então, esse item, ele está certinho. Show de bola. legal? Item 106. Vamos lá. Item 106. Se o verdadeiro valor da redução média de pressão do remédio fosse igual a P, então, existiria uma chance de 90% de o teste ser detectado. Essa diferença, para mim, esse item está errado. Pô, Marcão, onde ele errou aí? Ele errou na definição aí, né, da potência do teste. Mais uma questãozinha teórica. Mas, se eu não me engano, o CESP acho que colocou o item como certo. Então, cabe um recurso aí nessa questão. Se eu não me engano, essa daí. Que está destoando, né, a minha, a minha, o meu gabarito, né, está destoando aí do que o CESP colocou. Tá? O CESP acho que colocou certo, só que na minha visão está errado. Por quê? A definição, né, ele feriu aí a definição de potência do teste. Tá legal? É uma questãozinha teórica que na minha visão estaria errado. Tá legal? Vamos lá. Vamos lá. 107. 107. O nível de significância fosse aumentado para 0.05, a potência do teste diminuiria? Esse item também está errado. Por quê? Por quê? não há relação entre o nível de significância e potência do teste. Eles estão em lados diferentes, podemos dizer assim. O nível de significância está do lado do alfa e a potência do teste está do lado do beta. Tá legal? Não tem relação entre o nível de significância e o poder do teste, a potência do teste. esse item também estaria errado. E o último item da prova de boa, eu não vou nem fazer a leitura. Por quê? Na minha opinião ele teria que ser anuado, porque isso daqui é uma questão de econometria. Econometria. Tá legal? Exógenas, endógenas. Então, eu não me sinto apto aqui para julgar essa questão. Sendo sincero aqui para ajudar vocês. Eu acho que o SESP colocou aqui, se eu não me engano, o item como errado. O item como errado. Por que eu acho que ele colocou o item como errado? Porque variáveis independentes, lá na econometria, andei dando uma olhadinha, variáveis independentes é sinônimo de exógenas. Então, não é por causa do conceito ali da correlação, da ausência de correlação, que a variável independente é igual a mesma coisa que exógena. É porque elas são sinônimas. Reclamação é a mesma coisa que reivindicar, porque são sinônimas. então o SESP ele levou para esse lado e colocou, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Eu não fico muito baseando em itens, não, mas eu acho que ele colocou como errado. Esse item aqui como errado. Só que é aquilo, eu estou dando um pitaco aqui de um pouquinho que eu analisei, entendeu? Que independente é a mesma coisa que exógena. São expressões sinônimas. Não é por causa da correlação senula que independente é a mesma coisa que exógena, porque elas são sinônimas. Eu levei para esse lado. Mas, saber por que o conceito aí, cara, é na parte de econometria. Tá legal? E a minha correção acabou aqui. Espero de coração ter ajudado. Cara, o passado não tem como a gente mudar. Agora é olhar para frente. Tem vários concursos aí. Com certeza vai ter outros concursos para a PCDF, para a PF, para a Polícia Rodoviária Federal e a antecipação ela vai fazer toda a diferença. Tá aqui, deixei aqui para vocês o nosso curso. Vou falar rapidamente aqui do nosso curso. É o nosso curso específico para a PCDF. Quem estudou pelo nosso curso, a gente está recebendo. Já tem até um depoimento de vídeo. A gente provavelmente vai colocar aí para vocês de um aluno que mandou muito bem na prova tanto de escrivão quanto de agente. Ele detonou aí na prova e o resultado aqui é certo. Porque aqui você tem, eu sempre falo isso, aqui é além do curso. Você precisa muito mais do que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui. Às vezes você está olhando essa correção aqui e não está entendendo nada do que eu estou falando. Por quê? Porque você não sabe. Você não tem um método. você não tem acesso ali a uma didática que vai trazer clareza para você. E tudo isso tem lá num grupo dos 5%, que é o nosso curso específico da PCDF. Ficou interessado? Entre em contato com o Júnior. Ele está colocando aí no chat o número do WhatsApp dele. E eu vou colocar aqui na telinha. 021-97-02-99-443. Aí você manda uma mensagem. Eu quero PCDF. Ah, Marcão, não quero PCDF. Eu quero PF. Quero PRF. Beleza. Manda lá uma mensagem que ele vai te orientar da melhor maneira possível. Beleza? Então, é isso aí, família. Deixa aí. Enche isso aí de comentários de como esse vídeo te ajudou. Deixa o likezinho e vamos juntos rumo à sua aprovação. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Abraço.